Alô, grande Edmar de Bahia, Riachão, Riachão da onde? Riachão das Neves, Bahia. Obrigado, Edmar, pela compra do seu cavaquinho. Já está aqui, linha lutearia em César. Quem quiser comprar mais, é só me chamar Emerson Brasa Music, me segue lá no Instagram. Se liga no som desse cavaco, rapaziada. Ótima qualidade, som médio, grave, macio de tocar. Gostou do som? Só me chamar, compartilha aí, rapaziada. Tamo junto, valeu, valeu. E no próximo vídeo, vou ensinar você a fazer esse solinho aqui, ó. Então me acompanhe nas redes sociais, valeu.